Perguntinha rápida aqui pra vocês. Aqui em Portugal há algum lugar que venda ou que faça canjica? Vou botar a foto aqui. Não faço ideia se existe aqui ou não, mas eu tô assim salivando por isso. Olha aí o que estou inventando hoje. Gente, olha isso, parece uma vassourinha. Não tenho maturidade. Vou botar aqui a caixinha pra vocês me ajudarem a escolher a cor. Pensem bem aí, porque eu fico em dúvida e me ajudem aí. Opa, acho que é todo antes.